Eu aposto! Lanço os meus dados Deixa de ser chato, troca de posição Muda tudo de figura na terceira dimensão Quadrado é um só, mas o triângulo, repito Monto uma pirâmide com alcinhas do Egito Olha a boca! Eu dou um grito Puxa, aperta, estica, sova, corta e gruda Põe a mão na massa que a forma de tudo muda Pra traçar um círculo eu preciso de compasso Enrolo a massinha, uma esfera eu faço Redondinha, igual a terra Corro pro abraço Puxa, 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 puxa Puxa, 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 puxa Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Puxa, 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 puxa